Gente, ó, trouxe mais um vídeo hoje aqui do nosso cachorro Zico, vou mostrar, né, mais um pouquinho de treinamento, tentar, né, porque ele é muito arteiro nessa pandemia e a gente não tá saindo muito com ele, então ele tá demais, tá com aquele, aquela energia toda guardada, então vamos tentar ali, tava brigando com ele, agora eu pulei pra lá e ele tá tranquilo lá e nem eu vim pra cá, só que eu vou pedir você pra se inscrever no canal, você que gosta do Zico de acompanhar, se inscreve no canal, já dá aquele like pra gente agora que é importante, ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos, Tem mais vídeos do Zico, tem vídeo de tecnologia, tem paródia, tá vendo muita paródia por aí e muito mais, então, vamos lá então Olha lá, ele já tá me esperando, vou pular, olha lá, ele tava comendo alguma coisa ali, ó, vai pular aí agora, vem, vem e para, 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 vem e para E o, 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 o o, o, o Ó Orange, Ó Orange, Ó Orange, Ó Orange, Ó Orange Tá pra dire homelessnessinho, tá pra dire donné, que pra direuman arna, indo, indo pra pancão, indo, indo, indo 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu peguei o dinheiro e me enganei. Ó, ó. Um mais. Senta. Eu cansei. Ai, ó. Eu cansei, gente. Ó. Senta, senta. Senta, senta. Ei. Ele engasgou com alguma coisa, gente. Antes da gente brincar. Olha aqui. Olha o que ele fez com o pneu, ó. Deve ter comido algum pedaço desse pneu. E tá engasgando. Mas vamos lá. Ó lá. Vem cá, vem cá. Tá engasgando? O que você tem? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que foi? Engasgou? Engasgou, pai? Você engasgou? Obrigado. E ó. Vem cá. 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 Socorro! 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 A cansei gente! Ele já tá cansado aqui! Ele comeu com o meu pedaço de biscoito... de pneu estou dando pistola para ele não quer comer ele comeu o pneu está bom para ele não gastar vou deixar ele mudar agora está só no babano esse povo ai que cansado ele quer correr só que é bom ter cuidado tem que correr vou tirar a mão porque ele pula movendo só se puxar a mão não puxa a mão não 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 vem a corrida com ele vocês viram como é que foi cansativo ele está bem agitado ele está bem agitado tentando brincar e a gente não consegue olha o resultado aqui das brincadeiras quando ele vem pulando a gente desvia e acaba passando mas sem maldade olha que resultado ó mas é isso aí todo dia a gente tem que dar uma corrida com ele para ele ficar estressado mesmo que ele dá uma rasgadinha aqui cansa a gente mas é importante estar dando sempre uma corrida né ontem foi o dia do banho dele não filmei porque eu acabei dando banho dele sozinho então não tinha como estar segurando o celular mas o próximo banho dele vamos mostrar ele está bem calmo bem tranquilo bom então ó se gostou do vídeo se inscreve aí para não perder os próximos vídeos e abraço e até o próximo